Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez tô aqui com uma família da Blue Sim, no episódio anterior a gente tava tentando enfrentar ali o Indoraptor, agora a gente tá aqui com uma família da Blue Pode ver que tem um monte de réplica aqui, mas é porque nasceu um monte de Blue igual Então basicamente a gente tem aqui uma familiazinha de Blue Lá na frente eu tô vendo alguns dinossauros, a gente pode tentar caçar aqui pra alimentar o bando Eles estão aqui no nosso ninho, que é basicamente aqui na praia Como vocês podem ver, um já tá tentando... eu não sei se é bom a gente ir pra cima dos estegossauros, porque os estegossauros são fortes Vou começar caçando o básico aqui né, os dodôs Vamos alimentar aqui com os dodôs Vamos lá, vamos comer Opa, desculpa aí Blue 2 Lembrando que eu estou com a Blue fêmea, então essa aqui é a Blue macho Olha que bonitinho galera, sério, um monte de Blue aqui, sério, muito legal Vou apertar a F aqui ó, a gente tá level 3 com esta Blue Vamos excluir aqui ó, esse material, muito bom Beleza, vamos continuar aqui então, vamos ver Ali a gente pode tentar capturar aqueles dinossauros ali pra gente Tem uma Blue aqui me seguindo, que é o meu macho né, eu sou a fêmea, lembrando Então vamos começar caçando aqui, porque a gente tem que se alimentar E tem que saber bem o que a gente vai caçar, porque se a gente atacar um desses trikes Eles vão querer atacar todo mundo pra cima da gente, então vai ser um problema Vamos atacar esse aqui primeiro Vai Blue Boa Blue, mas ah... muito bom Tem uma manada aqui de trike Mas não é uma boa ideia atacar Lembrando que aquele ali ó, é o macho alfa deles É o que tem a cor diferente Não sei nem se eles vão querer atacar a gente Eu vou me separar um pouquinho do nosso grupo, a nossa família que tá lá atrás Eu vou levar esse aqui pra caçar, porque ele é o macho né, então ele tem que aprender Tem que proteger a família né, aliás Ali em cima eu tô vendo alguma coisa É um Carnotauro aquilo? A Blue versus Carnotauro agora Ah, nem precisou, porque os anquilosauros eliminaram o Carnotauro aqui Vamos aproveitar e comer Aí ó Será que é uma boa ideia a gente ir pra cima aqui? É capaz do outro trike E eles são bem... olha aqui ó, cheio de espinho Caraca, eu não sei Eu tenho certeza que se eu atacar aquele ali, o outro vai vir pra cima E aí a Blue macho não vai parar de atacar Vai ser um problema É, beleza, vamos sair Vamos procurar outro Deixa eu ver quem a gente pode atacar A tartaruga também, não Eu acho que dá pra... eu acho que dá pra tentar aqui galera, a gente atacar ele Esse aqui nem ferido tá Opa, opa, não vou chegar tão perto assim Dá pra tentar... dá pra aproveitar e atacar esse aqui Foi Aí ó, foi rápido, foi rápido O outro nem viu, o outro nem viu Vamos fugir, vamos fugir Viu ó, é estratégia galera, tem que chegar na calma Foi até que rápido né A gente só chegou ali, deu uns ataques Eu até vou adicionar dano aqui Vou curar um pouquinho mais da minha vida E pronto Nossa família está ficando poderosa Vamos voltar aqui pra eles Vamos lá, tem esse Tegossauro chegando muito perto ali E aí Blue Beleza? Aqui está o ninho deles O nosso ninho Ok, eles estão de prontidão Aqui estão basicamente mantendo guarda Enquanto a gente caça aqui pro resto do bando É basicamente isso A gente é escravo Vamos ver, vamos atacar aquele Tegossauro Não sei se é uma má ideia Mas Nós temos que tentar né Foi Vamos lá, vamos lá Aí ó Foi fácil Caraca E ele roubou ainda Ela roubou Não, ele né Porque é macho Eu vou confundir porque é tudo Blue Aqui o Blue macho roubou A nossa Kill Que feio A fêmea tem que se alimentar Eu que vou dar continuidade Aquele A, gente Fica roubando aí ó Qual é que é Dá pra atacar outro Tegossauro Vamos lá Ó, opa Olha ali ó Vocês viram? Um do nosso bando aqui Decidiu caçar finalmente né Vou atacar aqui ó Atacar esse Tegossauro aqui Aí ó Fácil Para de papar, não Para de papar Kill Vou atacar o Dodô Dodô eu nem vou atacar na verdade Porque o Dodô é muito fácil E nem é por isso É porque tipo Eles não dão tanta carcaça assim Acho que não vale a pena Vamos voltar aqui Dá pra tentar pegar um piteirão Assim no ar De repente Eu tava vendo aqui A gente é muito forte Será que a gente consegue Tancar Aquela manada da E-Trike Ali do outro lado Acho que é uma boa A gente tentar né Mas eu tô com medo aqui Do nosso macho Não ser forte o suficiente Deixa eu apertar F A gente Não tomou nenhum dano Ok Em relação a vida Também A gente tá bem E a Esp Tá na metade Quase Tá chegando na metade Dá pra gente tentar Vamos lá Vamos lá Blue macho Vamos tentar atacar ali Então a manada da E-Trike Vamos começar pelo Alpha Tem que eliminar o Alpha Ele é o mais difícil Foi Aí ó Ataca ele Ataca ele Aí Dei uma mordida Provavelmente Nossa Blue Caraca Nosso macho deu conta Eu acho que eu subestimei ele É Não precisamos atacar Toda a manada Por que Deixa eu ver se ele já deu Bastante comida Já Olha ó Que isso Ataca Ataca Aí ó Trabalha em conjunto Muito bom A gente tomou um daninho ali Considerável Então A gente tomou esse dano E é sinal que a gente sofre bastante Vocês viram que ele deu uma cabeçada na gente Ou duas E a gente já perdeu aqui ó Mais ou menos A gente ficou aqui assim Mais ou menos ó De vida A gente ficou com uns 400 e pouco Eu acho 490 eu acho Então a gente toma assim um dano Ó Tá vindo pra cima Vem Vamos ver Tomamos uma Tomamos duas Vamos ver agora Quanto que a gente ficou Ó Vocês viram? 504 504 De 550 Ele tomou duas cabeçadas só Então é perigoso sim Ficar atacando Aleatoriamente Eu diria Vamos voltar aqui pro nosso bando Aí tem que voltar e checar né Pra ver se tá tudo bem Vou dropar aqui pra eles também Louco de esfomeados Vamos dropar aqui Opa Vamos dropar Eu vou dropar 4 pra eles Capaz Eu vou dropar 19 Mas Aí ó Tá pra vocês aí Vamos deixar pra eles E voltar agora Vamos caçar Deixa eu ver o que a gente pode pegar Vamos explorar a ilha É bom a gente explorar Porque de repente A gente consegue encontrar outros Dinossauros Pra gente continuar Nossa caçada Vamos lá Vamos correr por aqui ó Opa Ficou mais clarinho agora Vamos continuar nossa caçada E ali tem o ovo e raptor É tu ovo e raptor É tu Aí ó Peguei Vamos comer Só pra recuperar a estamina mais rápido Dropamos E bora lá Espinossauro Espinossauro galera Blue vs Espinossauro Bora 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 Eu não sei se a gente tanca galera Sério mesmo E ele tá ali de boa É um problema É um problema na verdade Ele tá aqui Porque o nosso território Não é tão longe daqui ó Se ele decidir ir pra lá Vai ser um problema pra gente A gente vai ter que enfrentar ele Em algum momento Então é bom tentar eliminar ele agora Do que depois Mas a Blue contra um Espinossauro Tudo bem que não é um Espinossauro né Do Jurassic Park Mas é um Espinossauro Caraca Brotou ali ó Olha lá Brachiosaurus Olha que bonito Com licença aí Blue Macho Quero mostrar aqui pro pessoal Olha que bonito lá ó Brachiosaurus Olha que legal Mas bom A gente vai ter que enfrentar esse Espino aqui Tem que tirar ele da água Ih ele tem cara de mal Ele tem um olhão vermelho Sinistro Ele tá bem ali ó Ele tá caçando Esses daqui eu nem vou atacar Porque eu sei que se eu atacar eles Eles vão vir tudo pra cima Olha ali um Raptor Vou atacar o Raptor ali ó Toma Raptor Caraca A Blue Macho voou pra cima do Raptor Opa O que é aquilo ali? Deixa eu... Não, não vou atacar esse pack O que é aquilo ali? Que dinossauro é aquele? Vou chegar mais perto Tá, ele parece que não é agressivo Perante a minha presença Vamos atacar Vamos atacar É bom a gente atacar ele Porque daí assim... Eita Eita Esse aí foi mais dificinho É bom a gente atacar eles Porque assim a gente mais ou menos sabe Quanto de força a gente precisa pra derrubar o Espinosauro Ele já é grandão esse aí Que a gente enfrentou agora Só deixa eu recuperar tudo Beleza E a gente eliminou até que fácil Então de repente o Espinosauro não vai ser tão difícil assim Vamos lá Vamos pra cima É bom que a gente fez um teste com aquele ali Com licença, cabrinha Pera aí Essa aqui é a cabrinha do Jurassic Park? É a cabrinha do Jurassic Park Olha aqui Beleza, né? Vamos deixar ela ali Coitado Tá Eu tenho que chamar Vocês ouviram isso? Eu juro que eu ouvi o Tiranossauro Rex A Rex O grito dela é muito familiar E lá tem um grupo de raptores Raptores versus raptores Antes da gente enfrentar aqui o Espinosauro definitivamente Voltar pro nosso bando Vamos enfrentar os raptores aqui Surpresa Atacante surpresa Vai Blue, ataca ele Aí, conseguimos eliminar facilmente até O grupo dos raptores Então sobrou o Espino ali É ele Vamos lá, vamos lá Temos que tirar ele da água Como que a gente vai tirar ele da água Caraca, olha ele nadando ali Olha que da hora Agora tá vindo pra cima Vou dar um ataque nele Toma E ataque Deixa eu escapar aqui Aí, ó Vamos lá Ele tá fugindo Foge não Foge não Caraca, ele tomou um couro nosso Olha ele fugindo de medo Toma Ah, agora peguei Ah, tá fugindo de medo Tá vindo, tá vindo Aê Caraca A Blue Peitou um espinossauro Facilmente E agora a gente tem que peitar aqueles Indoraptors Será que a gente consegue encontrar os Indoraptors aqui? Eu vou tentar explorar Pro outro lado lá Cadê a Blue? Tá vindo? Ah, a Blue tá vindo, ó Vem pulando que nem a gente Vem Blue macho Bora Não fica pra trás aí Vamos lá Bom, eu estou aqui agora Acabei chamando eles aqui pra mim Vamos dar uma migradinha A gente pode ir pra lá Onde a gente já explorou Ou a gente pode ir pra lá Que é onde a gente não explorou ainda E que provavelmente deve ter raptores Híbridos também Ou se não espinossauros Ou talvez Até o Indominus Rex Imagina a gente atacar o Indominus Com esse grupão Porque vocês podem ver aqui, ó O tamanho desse grupo aqui Nossa família tá muito grande Mas beleza Vamos migrar pra cá Vamos migrar pra Eita, eita Que aquilo ali Tem um Indor Indoraptor ali, véi Tem um Indoraptor Olha que Isso aqui me lembra muito a Delta Blue Caraca Olha que Olha isso Vamos atacar o Indoraptor Vamos lá Tá de costinha ali, ó Toma, Indoraptor Nossa Não, destruição total Toma Aí Caraca O Indoraptor nem sobreviveu Não sobreviveu a nada Não sobreviveu a nada Indoraptor versus família de De Blue E ele nem conseguiu sobreviver E ele nem conseguiu sobreviver Vamos explorar mais pra cá agora Vamos lá Vamos pra lugares que a gente não foi ainda Com a nossa família no caso Opa, aqui na frente já tem mais um Indoraptor Vem Indoraptor, vem Vem Peito bonde Peito bonde Peito bonde Ó Aí ó Já era Já era Ih Nem precisei atacar Toma essa Caraca Aquela mordida Vocês viram que me tirou Tanta vida assim Olha Caraca Nossa família tá muito forte Sério isso Tá muito forte Já vou apertar Aqui ó Pra liberar Vamos recuperar um pouquinho mais de vida Senão né A gente quase tomou um couro ali Pro Indoraptor Vocês viram que eu tomei muito couro ali pra ele Aquela hora que eu fui pra cima Mas bem Lá tem outro Indoraptor Caraca Pra esse lado só tem híbrido Ah não Vou esperar que a nossa família E bora Toma essa Caraca A gente tá eliminando tudo Sério A gente tá eliminando tudo que vem pela frente Vamos lá Vamos lá Quero mais Quero mais Cadê mais Indoraptors Quero mais Vou fazer a limpa Com licença Pinteirão Pinteirão já era também Vamos lá Os Raptores estão me seguindo Fazendo a festa aqui na ilha Eita Ali ó Mais Indoraptor Perfeito Vamos atacar Espera o momento certo Aí ó Já era Mordi Mordi vai todo mundo pra cima Aí ó Muito bom Opa Dilo Só um toquezinho Só dá um toquezinho nele Todo mundo vai pra cima Muito bom Aí ó E bom galera A gente vai ficando por aqui Então a gente enfrentou aí Os Indoraptors Muito facilmente Vencemos Mas é porque a gente tá com um grupão aqui E cadê a outra? Ficou pra trás? A gente perdeu um Ah não tá aqui ó Beleza Perfeito Que susto caralho Que susto Mas bom A gente vai ficando por aqui Então espero que você tenha gostado Se divertido Por favor Deixe o seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço A vocês Tudo de bom A gente vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Dessa família aqui De blue Tem blue macho Blue fêmea Cheio de blue Aqui pra vocês Então não esqueça de deixar o seu likezão E se inscrever no canal Até mais E tchau Valeu E tchau